Da página do Facebook de Ivo Machado De vozes construí uma casa para o dia dos teus anos Só vozes e nomes Ergui um bosque de pedras Usei um rio que vem do mar E um jardim com limoeiros de terras distantes Com livros, catos, sorrisos Crescem limões Vejo navios Dirás, sei, que enlouqueci Rasguei uma enciada onde não desaguo o engano Só o velho navio que visto E uma noite nos levará sem retorno e itinerário Apúlia 5 de Abril 2022 Tchau Tchau Obrigado.